Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quintana. Começamos aqui pela sala, olha o fundo direito da porta de entrada. Esta é a varanda, a vista aqui é bem livre. Agora vamos conhecer o quarto da suíte. O apartamento está todo em piso frio. O banheiro da suíte. Este é o segundo quarto. Aqui do outro lado, o terceiro quarto. Ele é mais espaçoso e de frente, o banheiro. Agora voltando para a sala, bem aqui na entrada do apartamento nós temos acesso à cozinha. A área de serviço ali é o fundo. Aqui esta parte está fechada, ela dá acesso ao segundo quarto. O tanque, ponto de água exclusivo para lavar roupas. E aqui é o banheiro de serviço, tem os pontos para o chuveiro e pronto. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quintana. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau.